Anteriormente, eu acabei girando uma fruta e eu peguei a fruta do terremoto, a fruta do nosso querido e digníssimo Barba Branca. E bom, vamos hoje liberar todos os seus poderes e ver até onde a gente vai chegar aí, upando a sua maestria. Até porque, pra gente conseguir aí, pelo menos liberar os ataques dela... Ai, deu até soluço, a gente precisa... Nossa, eu não tenho... Meu Deus do céu, é verdade, eu sou um homem probe, eu não tenho dinheiro... Pera, não, eu... Sério? Não, 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 pera, pera, é sério isso? Deixa eu só confirmar, eu vou ter que fazer uma missão pra poder comprar um barco. Eu só espero que a missão aqui seja o suficiente pra eu comprar o barco. 800, não, vai dar. Vai dar, bom que eu já pego aqui, ó. Onde eu mandei o Little Monkey, cara? Nossa, o problema é que as habilidades aqui do terremoto parece que demoram pra voltar, tipo, pra um caramba. Eu acho que era mais fácil eu derrotar o gorilão, né, mano? Toma. Aí, ó, a gente tá com o dobro de maestria, já upa bem mais rapidão. Então, cara, eu vou ir lá e eu vou derrotar o gorilão, que eu acho que é mais fácil. Dá bem mais money, dá bem mais XP, já upa a maestria aqui da terremoto e daí já tá tudo certo. O gorilão, ele é o boss mais rápido de se spawnar, tá? Então, tipo, ele sempre praticamente vai estar no mundo. Já vamos começar aqui já, então? Ó, ataque rápido, já bicuda e joga longe. Nossa, não deu muito dano, não. Tá, deixa eu desviar que ele vai atacar ali. Toma. Briga de igual pra igual. Ah, e eu tenho que ativar o haki, né? Não posso esquecer. Beleza. Tá, agora eu vou dar um ataque e sair porque ele vai usar o ataque dele. Toma. Será que dá pra dar mais um soco? Não, já vou começar a usar o soco. Beleza, pronto. Agora eu tenho dinheiro pro barco. Peguei um pouquinho de maestria, tipo, não foi muito, mas peguei. E eu simplesmente posso passar daqui e ir lá pra ilha do bug, né? Que é onde eu, de fato, deveria upar. E bom, lá pelo menos eu vou pegar as outras habilidades. Agora aqui o negócio já começa a ser diferente. Minha ideia não é nem tanto, tipo, pegar tanto level. Minha ideia principal mesmo é conseguir upar a maestria. Daqui a pouco eu vou tentar enfrentar o bug, porque ele é no level 55. Enquanto a gente não pega, eu vou derrotando os brutamontes aqui e upando tanto de maestria que dá pra upar na terremota. Porque por mais que ela não seja uma loguia, que isso iria me ajudar muito, ela já é uma fruta que tem um dano legal e que pode me ajudar a upar pelo menos agora no começo. Não aguentei, rapaziada, não aguentei, mano. Upar a maestria da... Olha, da terremoto tá muito chato. Eu tô há um tempinho aqui, eu upei alguns levels, upei 6 levels, mas, mano, eu derrotei até o bug e ganhei 1 de maestria. Não, não dá, não dá. Pra poder facilitar a minha vida, precisa ser uma fruta loguia. Eu juntei 57 mil ali, vou torcer pra que isso seja o suficiente e vou tentar gerar uma fruta e ver o que que vem, né? Vai que a gente tenha sorte de vir em alguma loguia, porque, pelo amor de Deus, se eu conseguir trocar a Gorogoro... É Gorogoro? Acho que é. A terremoto por uma loguia já vai ser ótimo. Obrigado, Senhor! Obrigado, nossa, mano. Ai, que vontade de chorar. Isso daqui, em minhas mãos. Incendia, Senhor, incendia, ai, mano, nem acredito, cara, nem acredito. Joga no ar, mentira, volta aí! Tá doido, mano? Jamais que eu vou fazer um negócio desse. Caramba, mano, simplesmente pegamos a Ice. Tem motivo... Mano, não tem, não tem, eu peguei a Ice. Ai, meu Deus, que alegria, cara. Trocar de fruta, não... Olha, me desculpa, nada contra a terremoto, mas, olha, uma fruta que precisa de 150 de maestria pra poder upar. É algo complicado, tá? Algo bem complicado aqui. O máximo é 100, 25, a gente já completa a primeira habilidade. Cara, nem isso, nem isso. Olha isso aqui. A gente simplesmente tem a espadinha, né? A gente tem a espadinha, cara. E eles não acertam a gente por quê? Porque é uma fruta logia. Ou seja, eu posso ficar aqui, ó, só na sagacidade, só aproveitando pra upar. Olha, sem me preocupar, mano. Ô, meu Deus. Se tem coisa mais fácil que isso, eu desconheço. Não, agora sim, cara. Agora sim, agora sim, mano. Pra upar, vai ser uma maravilha, tá? Principalmente porque logia é a melhor fruta pra você farmar. Tipo, o estilo de fruta, né? A terremoto, ela é uma paramecia, né? Então ela não tem esse efeito logia que faz com que a gente, tipo, consiga ficar sem ser atingível, né? Mas, pra isso, o usuário não pode ter haki. Eu sei que vai ter outros lugares, que o pessoal vai ter haki, aí vai ser um pouquinho mais complicado. Mas tô nem aí, mano. Tô nem aí, tá ligado? Até lá, olha, que tem haki, que não tem aí. Eu tenho, é... Obviamente que eu vou melhorar o meu, mas, cara, já posso até partir pra uma outra ilha. Obviamente que eu não vou, né? Porque partir pra uma outra ilha vai fazer com que eu perca esse efeito logia, né? Pra eu poder continuar com o efeito logia, basta só upar ali, tipo, uns 3, 4 leves a mais. Que já tá valendo. E, olha, eu, de fato, esperava que seria mais fácil upar a terremoto como eu upei. E não, ela demorou um pouquinho a mais aí do que eu imaginei que demoraria. Mas tudo bem, né? Eu não vou ficar chateado por causa disso. Aqui é só habilidade, mano. Só, só... Nossa, olha isso daqui. Olha isso daqui. E, tipo assim, a Ice, ela junto com a Light, ela é a única frutalogia que tem a espada, né? E a espada, ela dá dano de fruta. Então, tipo assim, se eu quiser aumentar o dano, ó, tipo, por exemplo, ó. Deu um hit aqui, tá dando 38. Vou gastar tudo aqui agora e provavelmente vai pra um 40, ó. Então, tipo assim, se você quer dar mais dano, é só você upar ali. Então, tipo, você pode esquecer de upar outras coisas e priorizar um pouco mais os seus status em fruta. Pra poder dar mais dano. E olha, olha, olha a facilidade que é pra gente poder upar isso daqui, né, mano? Olha a facilidade que é pra gente poder upar isso daqui. Bom, ainda falta mais um pouquinho de maestria aí pra gente chegar lá, né? Falta aí... É... Quanto vai ficar faltando? Ah, a gente já pegou 27, né? A gente já pegou 27. Cara, seria bom... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou derrotar o Bug. Agora que eu tenho duas habilidades, eu acho que fica mais fácil de eu derrotar o Bug. Então, deixa eu fazer o seguinte. Vamos vir pra cá. Não, 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 não. É aqui, ó. Missão do Bug. Level 55. 8 mil de money. A gente vai ganhar 16, né? Porque a gente tem o dobro. E, ó. Aqui, ó. A gente com o X a gente joga aqui, dá 11 de dano. E esse aqui manda ele lá pra longe. Eu posso ficar batendo nele aqui também, né? É... Posso ficar dando os hitszão nele brabo. Posso usar as habilidades do estilo de luta também, né? Não é um pecado. Ih, rapaz. Que... Que... Quis me acertar? Não deu pra tu não, hein, Bug. Eu acho que se eu derrotar ele aqui, eu vou ganhar uns 2 levels. Se pá, tá? Se pá. Não tenho certeza. E, de preferência, dá o último ataque nele, o último golpe com a fruta, né? Pra gente ganhar a maestria. A masteria. Tá? Lança de gelo. E aqui a gente dá o ritão. Nossa, eu achei que eu ia ganhar 2 levels. Ganhei porcaria nenhuma. Ganhei porcaria nenhuma. Vou upar aqui a fruta. Eu acho que a próxima ilha que a gente tem que ir é a ilha do deserto, tá? Ela é bem simples. Ah, tem que lembrar também que com a ice, a gente não cai no oceano. Então, eu posso ficar, tipo, aqui tranquilão, né? Ela, por mim, é considerada uma das melhores frutas aí. Loguia, né? É até uma das melhores do jogo pra gente poder farmar, porque ela auxilia muito, né? Então, agora é ir direto aqui pro deserto pra gente poder farmar e pegar o resto de maestria que falta. E, finalmente, eu consegui liberar todas as habilidades da ice, né? Me rendi aí ao dobro de XP, porque tava bem complicado. Pode parecer que não, mas tava bem complicado. Farmei uma boa grana ali também, como vocês podem ver. E vamos lá. A gente tem as habilidades aqui da ice. Cara, não lembravam como elas eram tão boas e como elas estavam, tipo, assim, bonitas, né? Nessa forma V1 delas. Até porque eu já tinha a ice despertada na minha outra conta, mas tudo bem. Bom, a gente, primeira habilidade aqui, a gente tem o Z, né? Que é o lanças de gelo, que ela é muito legal, porque, ó, muito bonita a animação. Aí, uma que eu gosto bastante é o C, porque congela. Olha como eles ficam congelados. Olha como isso tá bonito. Aí, a gente tem o X. Eu não gosto muito de usar, porque ele joga muito longe, né? Mas, a gente liberou agora a era do gelo, que é essa onda que congela todo mundo aqui muito gode. Eu posso também usar o Z aqui e bater neles. Cara, sensacional. A fruta ice, ela é uma fruta muito boa. Ela só não é melhor que a light, porque a light, ela tem a locomoção. Algumas habilidades ali, eu acabo preferindo um pouquinho da light. Mas, ah, isso é uma boa pedida, tá? Você não vai se arrepender se você pegar ela e estiver usando, tipo, igual eu tô usando agora no momento, tá? Confia no pai. Confia que você não vai se arrepender. E, mano, olha isso aqui, ó. Aqui, ó, é só fazer assim. Ih, faltou energia. Vamos coisar aqui. Aí, ai, faltou energia. Joga longe. Meu Deus do céu, meu Deus cabrou com tudo longe. Nossa, agora até eles voltarem pra cá. Faltou um pouquinho de energia. Acho que eu tô precisando pôr um pouco de energia aqui, ó. Então já vou, já vou logo começar a ajudar, porque agora eu tenho habilidade pra usar, né? Antes o problema era porque eu não tinha habilidade. O legal é que agora, tipo assim, as habilidades, elas ajudam a gente a enfrentar os bosses, né? O que é engraçado é que eu já enfrentei o boss daqui, ele não tá ali. Mas ter mais habilidades ajuda a gente a derrotar o boss, porque daí eu não entro em combate corpo a corpo. Enfim, de qualquer jeito, a gente upou a Ice, agora ninguém segura mais a gente. Ainda falta comprar algumas coisas pra gente deixar essa conta top e aí fazer outras pra finalmente poder ir pro segundo mundo.